Indiana Moto Concessionária Yamaha com a linha Yamaha nacional e importada, você tem todas aqui? Nacional todas, importadas algumas. Algumas, você vai ver aqui tá? Vocês estão fazendo parte de uma grande campanha que a Yamaha está fazendo, então as concessionárias participantes da grande São Paulo entram nessa campanha. Entendido. Então vamos lá Marcos, pra começar ó, tem essa aqui a Y... YBR 125. Segundo a revista? Mais econômica. Que revista que falou que é? Duas rodas. Segundo a revista, duas rodas é a mais econômica com motor 4 tempos. 4 tempos, partida elétrica, marcador de combustível no painel. E já vem com o capacete. Capacete grátis. A vista? 3.895. Ou entradinha de? 100 reais e 24 fixas de 286. Ou melhor, 238,86 centavos, é isso? Mais barato ainda, você vai dar uma entradinha de 100 reais e vai pagar 24 parcelas fixas de 238,86. 238,86. Boa Marcos, agora vem pra cá, ó. Vamos lá, essa aqui também é super econômica. Essa é a mais econômica da linha Marcos. Com partida elétrica e motor 4 tempos, é isso? 4 tempos. Vou apertar aqui, ó. Marcador de combustível no painel, tá? Vou mostrar, tá lá, o marcador de combustível no painel. Já tá funcionando, você não tá nem ouvindo, hein? Quanto é que sai essa? Essa daí sai 3.080. É a Krypton com 105 cilindradas. Com partida elétrica 4 tempos. 3.080 à vista. Entradinha aqui? 50 reais de entrada. Mais 24 parcelas fixas de? De 189,76. Tá aceleradinha aqui na Krypton. Com partida elétrica. E tem também a TDM, motor 4 tempos. Quantas cilindradas aqui? 225. Quanto é que sai essa moto? Essa daí 5.180. Entradinha? Entradinha de 300 reais. 300 reais por mês? 24 e 300 reais fixas. Fixas? Fixas. Você pode vir pra cá, trazer a sua moto, você aceita como parte de pagamento, é isso? Aceito. R1, a importada. Quanto é que é o final dessa moto? Quanto de final? Final 38 mil. Não, 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 não. Não preço. Velocidade. Velocidade. Chega a 310 km por hora. Só, tá? Só. Ouve aí, Rô. Vou ligar pra você. Tá sonhando aí? Então vem pra cá. Para de sonhar, vem pra cá que você tem pronta entrega. Pronta entrega. R1, pronta entrega aqui na Indiana Moto. Vua pra... Melhor, Praça Vicente. Falseta número 30 na Vila Carrão. Quem vem na Conselheiro Carrão em frente a... Ao 31DP. Telefone, Max. 6941-8885. Indiana Moto. É a ser que o professor é a... A gente vai ter a... A gente vai ter...